Em Tua presença, Senhor, sempre tenho chegado Ao ouvir a Tua palavra, tenho mudado e transformado Meu desejo, Senhor, tens tornado celeste Anelo ser como Tu, em Tua imagem e semelhança, Senhor Quero ser de fé perfeita ao amor perfeito Senhor, minha alma está subindo, pois esse é o dia E a hora de minha transladação Me disseste, não temas, tudo o que preciso Tu farás por mim, Senhor, eu creio Estou chegando à minha perfeição Quem sou eu, Senhor? Para que Tu me conheças Essa dama moabita Em Seus olhos tem achado graça Olhaste além de minhas falhas E viste minha necessidade O preço de minha redenção Pagaste com Teu amor De fé perfeita ao amor perfeito Senhor, minha alma está subindo, pois esse é o dia E a hora de minha transladação Me disseste, não temas, tudo o que preciso Tu farás por mim, Senhor, eu creio Estou chegando à minha perfeição Cobre-me, Senhor Com Teu grande amor És meu parente redentor O grande e poderoso Criaste além de minhas falhas E viste minha necessidade O preço de minha redenção Pagaste com Teu amor De fé perfeita ao amor perfeito Senhor, minha alma está subindo Pois esse é o dia E a hora de minha transladação Me disseste, não temas, tudo o que preciso Tu farás por mim, Senhor, eu creio Estou chegando à minha perfeição De fé perfeição De fé perfeita ao amor perfeito Senhor, minha alma está subindo Pois esse é o dia Me disseste, não temas, tudo o que preciso E a hora de minha transladação Tu farás por mim, Senhor, eu creio Estou chegando à minha perfeição Me disseste, não temas, tudo o que preciso Tu farás por mim, Senhor, eu creio Estou chegando à minha perfeição Estou chegando à minha perfeição Estou chegando à minha perfeição